Fim de semana de eventos na macro região, aqui em Ribeirão Preto, este é o último final de semana da quermesse da paróquia Espírito Santo, que fica lá no bairro Valentina Figueiredo. Vamos para lá então ao vivo, porque quem está acompanhando toda essa festa é o repórter Davi Florinho. Oi Davi, boa noite para você. Boa noite André e a todos que assistem ao Jornal da Clube. É isso mesmo, mais uma grande festa e que é esperada muita gente aqui em Ribeirão Preto. As mesas já estão devidamente instaladas, esperando as pessoas que vão chegar daqui a pouco. E teremos também a tradicional televisão de cachorro com os frangos já sendo assados à espera dos apreciadores de plantão. Aqui ao meu lado está o Fernando César Rastelli, que é coordenador de eventos da igreja. Fernando, além do frango, nós temos uma variedade de comida aqui. Ninguém sairá daqui com fome, né? Boa noite. Com certeza. Nós temos aqui o nosso tradicional pernil, lanche de pernil, nossa mini pizza, doces variados, temos nosso cachorro quente, pastel, né? Temos bastante coisa aí para o pessoal comer aí. E tem sorteios? Com certeza. Hoje é uma noite de muitos prêmios aqui. Nós teremos prêmios de 100 a 800 mil reais aqui esta noite. E esse dinheiro arrecadado servirá para a manutenção da igreja? Todo. Todo o dinheiro arrecadado é para as obras aqui da nossa paróquia. E é uma chance também de encontrar amigos, né? Com certeza. Nós convidamos aí todo o povo da nossa paróquia, juntamente com o povo aqui do Marissec, Geraldo de Carvalho, Valentino, Figueiredo, a estar aqui conosco esta noite, se alegrando, divertindo aqui conosco. Vale a pena? É uma grande oportunidade também de se divertir e viver um dia diferente? Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E são vários produtos, né? Muita coisa mesmo. Muita coisa. A quermesse nossa aqui é muito boa. Já estamos aqui oito dias já de quermesse e a quermesse nossa é muito boa mesmo. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação no Jornal da Clube. Lembrando que a paróquia fica na rua Antônio dos Santos Marques, número 38, pertinho da rua Javari, aqui no Valentino Figueiredo. E aí E aí